Oi, oi, galera! Bom, estou ao vivo aqui do Miss Universo. Agora são... deixa eu ver que horas são aqui... Agora são... 11 horas, agora aqui, são 11 horas. E imagino que aí, né, acho que deve ser de dia aí no Brasil. E, bom, eu vou fazer esse live ao vivo pra conversar com vocês. Eu vou esperar a galera chegar um pouquinho pra eu começar a falar, tá bom? Oi, Rafael! Olha, a gente não tem nenhuma informação sobre isso ainda, mas é bem provável que sim. É bem provável que sim. A gente não tem nenhuma informação sobre isso ainda. É bem provável que sim. Vamos lá, galera. Vou esperar vocês entrarem um pouquinho pra eu falar... Pra eu falar um pouquinho com vocês aqui sobre alguns assuntos. Oi, Fê! Saudades! Tô com saudade de todo mundo, gente. De todo mundo. Bom, vamos ver. Que horas que é aí no Brasil, gente, pra mim? Fala que horas que é aí, alguém? Que horas são, na verdade? Que horas são aí no Brasil? Aqui é a noite agora. Aqui são 11 horas. Estou indo dormir já aqui. Oi, João. João Paulo Melo. Um beijo pra você. Um beijo, Fê. Tô morrendo de saudade também. Eu acho que aí agora é hora do almoço, né, galera? Então, gente, bom, tem bastante gente entrando, né? Não sei se vocês viram, mas eu tô com essa camisa aqui. Essa camiseta aqui do VOD. O VOD é o aplicativo... É o aplicativo pra vocês votarem no Miss Universo. Não tem votação no site, a votação é pelo aplicativo. E tá acontecendo alguns probleminhas. Que as pessoas não estão conseguindo baixar o aplicativo. Eu mesma não consegui baixar o aplicativo do VOD no meu celular. Porque o iPhone bloqueou o VOD. Não consegue baixar. Então, é isso, gente, que tá acontecendo. Eu vou explicar pra vocês que tem muita gente me perguntando. Por isso que eu fiz o live aqui pra responder vocês. Porque eu quero muito que vocês votem, né? Eu preciso do voto de vocês. O Brasil precisa. Todos nós precisamos, né, da contribuição de todos. Do apoio, da torcida. E vamos falar um pouquinho do que vocês estão fazendo. Tá incrível. Vocês estão, ó, arrasando. Vocês estão... Nossa, são a melhor torcida do mundo. Estão demais mesmo. E, então, assim, eu quero falar também um pouquinho disso aqui. Eu quero só dizer que eu tô vendo tudo que vocês estão fazendo. Que, assim, tá incrível tudo que vocês estão, assim, me proporcionando. As torcidas, o apoio, as curtidas. Estão se manifestando pra curtir as fotos. Pra votar pra tudo. Então, assim, eu tô falando e, ao mesmo tempo, lendo aqui os recadinhos de vocês. Então, é isso. Eu queria dizer que eu tô vendo tudo isso. Porque, às vezes, talvez eu não me manifeste muito. Mas é porque aqui é muito corrido. E eu não consigo me manifestar muito. É bem corridinho aqui, gente. Então, é isso. Bom, eu tô... Eu tô muito feliz por tudo que tá acontecendo. Por vocês. Estão sendo incríveis. A melhor torcida do mundo, como eu já disse. Então, é isso, galera. Tô feliz. Tô muito contente. Tô me divertindo aqui no Miss Universo. Tô sendo eu, a Raíssa. Que todos conhecem. Tô me divertindo aqui no concurso. Tá incrível. E, bom. Vamos falar, então, sobre o aplicativo. Sobre o VOD. Que é esse aplicativo aqui da blusa que eu tô, ó. Esse é o VOD. E é através desse aplicativo que vocês vão votar. Tem que baixar o aplicativo. Esse aplicativo é incrível. É legal. Ele não é só um aplicativo de voto. Ele tem várias outras funções. Se vocês baixarem, vocês vão adorar também, gente. Não é só pra votar, tá? É um aplicativo que tem várias funções. Então, é isso. Então, vocês têm que baixar o aplicativo. E o aplicativo, ele tá bloqueado no iPhone. Só pra Android ele tá liberado no Brasil. Então, tem dois países que estão com esse problema aqui. É o Brasil e Coreia. Coreia também não tá conseguindo baixar o aplicativo no iPhone. Porque a Apple, né? Bloqueou e tal. E não consegue. É isso, galera. Eu não consigo, não sei explicar direito. Mas é, basicamente é isso. Você não consegue baixar o aplicativo no iPhone. Só Android. Então, galera que tem Android. Vamos baixar o aplicativo. Vode. Vamos baixar. Vamos votar. Porque, infelizmente, no iPhone não dá. A galera que não tá conseguindo baixar aí no Brasil é por causa disso. Então, galera que não tá conseguindo baixar, conversa com amigos, colegas. Quem tiver celular Android, baixa e vota bastante em mim. Vamos me ajudar. Vamos ajudar o Brasil. Porque é muito importante esse voto, gente. Realmente é muito importante. O Miss Universo falou que conversou com a gente. Explicou que isso é realmente importante. Vai nos ajudar muito aqui no concurso. E sem contar que, além disso, os votos de vocês, dentro do aplicativo, tem uma forma de vocês estarem ajudando uma instituição de caridade que eu escolhi, que é a Graac, que é o grupo de apoio à criança e adolescente com câncer. Então, foi essa instituição que eu escolhi pra ajudar. E dentro do aplicativo tem uma forma de vocês também estarem ajudando essa instituição. Bom, falei demais já, né, gente? Então, é isso. Esse é o VOD, tá? Tá aqui na minha blusa. Aplicativo pra vocês entrarem, pra vocês baixarem, votarem muito. Pode votar mais de uma vez. Espalhem pra todo mundo que vocês conhecem. Pra vocês que conheçam. Espalhem pra família, pros amigos. Vamos ajudar, gente. Vamos nos unir agora, porque eu acho que esse é o momento do Brasil mostrar a força pro Brasil apoiar realmente, né, a Miss, né, que Liz representa, que sou eu. Então, esse é o momento de me apoiar e eu tô contando com vocês pra me apoiar nesse momento. E é isso, galera. Esse é o VOD. E é só vocês baixarem o aplicativo, ok? Porque no iPhone não dá, mas no Android dá sim. Então, é só baixar no Android, ok? Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Ô, Ceará! Obrigada, ó. Tem gente do Ceará. Isso aí, galera. Vamos votar, hein? Olha, o aplicativo é VOD. VOD. O nome do aplicativo é VOD, Paola. Tá? É isso que tá aqui na minha blusa aqui, ó. VOD. V-O-D-I. VOD. Ok? Aí é só baixar. Baixar e votar, gente. Votar, votar o dia inteiro. Sem parar, tá? Porque quanto mais votos, melhor. João, sobre o top, como eu falei. Eu não tive essa informação se realmente vai ser top 12 ou top 15. Não é oficial ainda, mas eu acredito que sim. Quase certeza que sim. As informações estão rolando por aí no Instagram. Tem várias pessoas comentando. Então, é quase certeza que sim. Mas eu não posso falar nada ainda porque não é oficial. Mas assim que eu souber de alguma coisa, eu dou um jeitinho de contar pra vocês tudo que tá acontecendo aqui, gente. Ai, é isso. Tô recebendo carinho de vocês. É tão bom, tão gostoso. É muito bom, gente, receber esse carinho de vocês. É muito gostoso demais. Eu tô me sentindo, assim, totalmente leve, totalmente tranquila. E vocês podem ter certeza que a contribuição de vocês pra isso é muito grande. É muito grande mesmo. Vou ver um pouquinho aqui dos recadinhos de vocês. Se tiveram alguma pergunta pra fazer pra mim, podem fazer. Olha, vamos ver aqui. O João perguntou. João, ainda não sei. Mas assim que eu souber, eu te falo, eu prometo. Olha, vamos lembrar se eu tenho mais alguma coisa pra falar com vocês. Tinha que falar sobre o aplicativo. Bom, te agradecer vocês. Não tenho nem como mais agradecer. Não tenho nem palavras mais pra agradecer vocês. por tudo que vocês estão fazendo. As manifestações de curtida, de apoio. Ai, tá demais, gente. Vocês são demais. Vocês são incríveis. Bom, é isso, gente. É isso. Eu tô com muita saudade de todo mundo. Quero mandar um beijo pra minha cidade, pro Amorama. Amorama, um beijo pro Paraná, meu estado lindo. Quero mandar um beijo pra todo mundo que esteve comigo, que está comigo nesse momento. E mandar um beijo também pra Bahia, estado que eu nasci também. Mandar um beijo pra todo mundo. Ô, mandei, Gabi, um beijo pro Amorama. Um beijo enorme pro Amorama, minha cidade linda, que eu amo. Bom, é isso, gente. Amanhã o dia começa de novo. Tá tudo lindo aqui no Miss Universo. Tá, assim, eu tô aproveitando demais, assim, de verdade. Tô aproveitando muito mesmo aqui o concurso. Tô dando o meu melhor. Que era isso que eu queria. E eu tô conseguindo dar o meu melhor aqui no concurso. E é isso. Ah, Marcio Tales, tá perguntando o que eu tava comendo? Ô, não tô comendo nada. Não, não tô comendo nada. Ai, meu Deus. Ô, Fabi. Um beijo. Ai, Alana, tudo bem? Beijo, bicha. Saudades. Ai. Gente, a convivência com as candidatas tá demais. Bom, vamos conversar um pouquinho, então. Já que vocês estão fazendo perguntas. Tá incrível. As meninas são demais. São lindas, são incríveis. São fofas, queridas. A convivência tá muito gostosa. O clima tá muito gostoso. Bem leve, tranquilo. E, assim, eu tento me dar bem com todas as meninas. Mas, na verdade, eu converso com todas. Todas nós, na verdade, conversamos com todos. Todo mundo conversa. É bem gostoso o clima aqui. Então, tá demais mesmo, gente. O concurso, o clima, as meninas. Tudo. Tá incrível. Tá tudo lindo aqui. Ai, Fê. Pois é. Tô pensando nas cocadas da minha mãe, viu? Nem me fale. Morrendo de vontade de comer as cocadas da minha mãe. Ah, Márcio. Olha, as comidas aqui são bem gostosas. Tem bastante variedade. Peixe, salada. Então, tá bem tranquilo aqui pra comer, gente. As comidas, nossa, são uma delícia. Tem muita variedade mesmo de comida. E os filipinos são muito parecidos com brasileiros. Como eu já falei isso várias vezes. Eu tô me sentindo muito em casa. Os filipinos estão me abraçando, assim. Não só eu, mas todas as mísseis de uma forma incrível. Eles são muito fofos, gente. Eles gostam das mísseis, assim, de uma forma incrível. Eles são demais mesmo com as mísseis. E é isso. Ô, Leonardo, vou. Vou sim, provavelmente. Eu vou usar a cabelo liso sim, provavelmente. Olha, Anderson. O que eu sinto é que eu tô dando o meu melhor aqui. E eu vou dar o meu melhor até o final. Até o meu último suspiro aqui no concurso. Até a última gota de suor. Eu vou dar o meu melhor, assim, em tudo aqui que eu for fazer. Eu tô dando o meu máximo em tudo que eu for fazer. Não importa o que seja. Eu tô dando o meu máximo. Então, se for pra ser, com fé em Deus, será. Então, é só... Só isso que eu tô fazendo mesmo. Dando o meu máximo aqui em tudo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo, de coração. Não sei nem como agradecer vocês. E então, é isso. Um beijo pra vocês. Boa noite. Eu vou dormir agora. Porque amanhã o dia começa. E é corrida. E é isso, gente. Obrigada. E um beijo pra vocês. Um beijo, Brasil. Um beijo pra todo mundo que tá aí, torcendo, mandando energia. Continuem, torcendo, mandando energia positiva pra mim. Que tá me ajudando muito. Muito mesmo. É só isso que eu quero dizer pra vocês. E enfatizar sempre pra vocês isso, tá bom? Um beijo enorme do fundo do meu coração. E é isso. Obrigadão. Um beijo enorme do fundo do fundo do fundo do fundo do fundo.